Música Filha, que bom que já voltaram. Vocês também estão, Dinah? Devem estar com os seres. Senhora, eu não imagino quem encontrou a mim no campo. Quem, Mara? Dinah. Você por mais que tu louca montada no cavalo. Ela foi atrás de barco. Nós vimos quando ela saiu do acampamento. Eu não entendo, Dinah. Passou dois anos desprezando o pobre homem e agora que ele decidir ir embora é que ela se arrepende? Tenho pena, Dinah. Descobriu que amava o marido tarde demais. Acho que não era tarde, não. Olha eles ali. Voltou, Jibá. Voltei, daqui não saio nunca mais. Pelo visto fizeram umas pazes. Faz tempo que eu não vejo Dinah tão feliz assim. Dinah não merece ser feliz. Mara! Que coisa horrível de se dizer, minha filha. Dinah é minha irmã e merece ser feliz sim. Dinah tinha que sofrer muito nessa vida por todo o mal que me fez. Você não sabe o que você está dizendo. Dinah não te fez nada. É você que fica o tempo todo querendo o mal da minha família. Sua família destruiu a minha, Benjamin. Seus irmãos transformaram a minha cidade em cinzas. Tiraram a vida do meu pai. Tudo por causa dela. Para, Mara! Peça desculpas ao Benjamin imediatamente. Não vou pedir coisa nenhuma. Então, Mara. Você nunca mais fala comigo. Nunca mais. Você está se tornando uma pessoa muito amarga, menina. Cuidado para que todo esse mal que você deseja aos outros não volte para você um dia. Está vendo, filha? Satisfeita agora? O Benjamin não quer mais ser seu amigo. Quem disse que eu quero ser amiga dessa gente? Ô minha filha. Mas eu posso estar certa. Quem vai acabar infeliz é você, Mara. Você está chorando? É de alegria. Obrigada por seu amor. Por sua paciência. Eu te amo tanto, Jibá. Tanto, tanto. Tanto. Que bom que me fez enxergar isso. Jibá. Meu pai. Estou aqui, pai. Pode entrar. Jibá. Jibá. Você não tinha ido embora. Jibá me convenceu a voltar, senhora. Que bom. Eu fico muito feliz. Mas agora eu vou precisar de Jibá um instante se você não se incomoda. Claro que não. O que foi, meu pai? A sua mãe não está nada bem. Não fala coisa com coisa. Se sujou toda de terra e não quer se banhar de jeito nenhum. Como é triste essa doença que ela tem, senhor Jacob. Nem fala, meu genro. Nem fala. Bem, você daria banho na sua mãe. Você tem paciência. Mas cedo ou mais tarde, ela vai obedecê-la. Claro, meu pai. Fique tranquilo. Com calma convenço minha mãe a se banhar. Com calma conven키ja-la. Eu padrão. Eu padrão. Não hamburgas. Obrigado.